Música Personalidades do mundo jurídico se reuniram em Goiânia nos dias 13 e 14 de junho para participarem do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro com o tema Novos Governos e o Direito Financeiro, Gestão Responsável e Sustentável Durante o Congresso, José Alves Filho, patrônio do evento, foi homenageado e o conselheiro do TCE de Mato Grosso do Sul, Ronaldo Chadidi, coordenador científico, lançou o livro A Função Social do Tribunal de Contas no Brasil O 6º Congresso contou com palestras do ministro do TCU, Benjamin Zinler do consultor econômico, Raul Veloso do presidente do TCE do Ceará, Edilberto Carlos Pontes Lima do conselheiro do TCE de Pernambuco, Valdeci Fernandes Pascoal do desembargador do TRF, Marcos Abraão do professor da Faculdade de Direito Constitucional na Espanha, Juan Fernando Duran do juiz do TRT, Francisco Jucá da secretária de Economia de Goiás, Cristiane Schmidt do juiz federal, Leonardo Buissa além de painéis de debates e homenagens com as presenças do professor da USP, José Maurício Conte do ministro substituto do TCU, Wether Oliveira conselheira do TCE do Tocantins, Dóris Miranda Coutinho e do doutor em Direito Econômico e Financeiro da USP, Gabriel Loreto trabalhos científicos também foram apresentados Tudo que é divulgado na imprensa sobre o déficit do regime próprio da União e o déficit dos regimes próprios dos Estados devem ser vistos com muita cautela é aquele que busca a realização de resultados é aquele que busca a qualidade, a excelência que os serviços públicos sejam prestados com o menor custo no menor tempo possível e que haja uma satisfação dos destinatários da nossa atividade que é a sociedade É preciso competência técnica no gasto deste arrecadado de maneira que haja um equilíbrio entre aquilo que a sociedade perde pagando imposto e aquilo que ela recebe em benefício decorrente do imposto que pagou Foi uma oportunidade ímpar que o Tribunal de Contas, junto com o Instituto Brasileiro de Direito Financeiro junto com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, do Mato Grosso do Sul de oportunizar para que as pessoas pudessem levar daqui conhecimento Tudo isso vem somar aquilo que nós estamos discutindo no dia a dia que é melhorar cada vez mais a situação fiscal não só dos Estados ou da nação, como também dos municípios O 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro foi realizado pela Academia Sul Mato Grosso do Sul Faculdade Especializada em Direito de São Paulo FADISP Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás Sociedade Paulista de Direito Financeiro Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul Tribunal de Contas do Estado de Goiás Patrocínio Empresa Jales Machado Cicobi Crediju Instituto de Direito Administrativo de Goiás Grupo José Alves Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável Adial Brasil Centro Universitário Alves Faria Unialfa Instituto Rui Babosa Apoio Governo do Estado de Goiás Abracom Atricom Instituto Goiano de Direito Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas Participação UFG TCM O Tribunal a Serviço da Sociedade